Olá, sejam bem-vindos ao canal. No último vídeo que a Mai e o Alex postaram, eles foram fazer uma de piquim. Só que ela falou assim que nunca tinha pego uma de piquim tão pesada, porque ela falou que o dono, a hora que foi mostrar a casa para eles, aonde eles teriam que limpar, ela falou assim que ele mostrou tudo muito rápido. Ela falou assim que em alguns banheiros ela não chegou nem a ver direito, só depois que ele saiu que eles foram ver como a casa estava suja. Ela falou assim, olha gente, eu tive que chamar a Andréia, uma conhecida deles ali, para ajudar a limpar, porque eles demoraram em torno de seis horas, seis horas e meia. Ela falou assim, isso que foi com a ajuda da Andréia, se ela não tivesse ajudado, provavelmente eles estariam limpando lá. Aí num dos últimos quartos, que ela foi limpar debaixo da cama, ela acabou cortando o dedo dela. Ela falou que não sabe nem no que foi, mas ela foi dar uma limpada lá e acabou se cortando. Ela falou, ah, isso aqui é o de menos, eu vou higienizar, vou colocar um band-aid, mas a canseira que a gente está sentindo aqui é muito grande, né? Tanto ela como o Alex. E o Alex, coitado, ficou tudo com os banheiros lá, os banheiros tudo encardidos, tinham que deixar tudo de molho para depois limpar. Sei que foi muito trabalho que eles tiveram. E teve um vídeo, acho que mais ou menos um ano atrás, que a Mara estava respondendo algumas perguntinhas. Aí, porque ela falou assim, que o Alex, ele trabalhava num restaurante lá nos Estados Unidos. Só que aí, o que ele ganhava, dava muito bem para ele ajudar ela. Ela falou assim, olha, o salário que ele ganhava não compensava ele ficar, então, mas compensava ele ficar me ajudando a fazer a faxina nas casas. Só que ela falou que não é todo mundo que aceita homens dentro das casas para fazer a limpeza. Ela falou assim, olha, eu nunca tive, né? Eu, o Alex, a gente nunca teve esse problema. Sempre aceitaram o Alex numa boa. Mas ela falou que já teve caso de algumas conhecidas que as patroas, né? As pessoas da casa não aceitavam que tivesse homem fazendo faxina. Então, eu acho que tem um preconceito com relação a homens que vão junto com as mulheres a limpar as casas. Não sei o porquê, ela não falou. Mas ela falou assim, que graças a Deus, ela e o Alex nunca tiveram esse problema. Então, foi por isso que o Alex começou a trabalhar com ela. Ainda bem que a Mara teve sorte, né? Porque o Alex ali, ele ajuda muito ela nessas limpezas. Ele ajuda em casa também, né? Então, não é fácil, porque é um serviço bastante pesado. Então, eu falei, olha, gente, essa Jeep King foi muito pesada. E a pessoa ainda, eles cobraram da pessoa um X valor, eu não lembro. E a pessoa ainda achou meio que caro. Sendo que muitas pessoas lá no canal dela falam assim, que eles deviam dar um bônus por eles deixarem a casa bem limpa. Porque estava muito encardido ali, sabe? Parecia que fazia tempos que a pessoa não limpava a casa, sabe? Deve ser a sujeira acumulada, acho que de meses ali. Então, ela falou que foi muito difícil, mas ela disse que o importante é que ela entregou o serviço pronto. Tudo bonitinho, é isso que importa. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe o seu like. Se você é novo ou nova no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.